Eles estão de volta no dia 7 do 5, é o 13º encontro do grupo de motociclistas Phantoms. Teve afastado dos eventos há 5 anos. O último foi em 2012, aí devido aos problemas de bombeiro, por causa da adequação do local, foi interrompido. O pessoal já está aqui reunido e se preparando para dar os finalmentes da organização. Já tem patrocínio, já tem local, já tem data. Vai ser dia 7 do 5, agora de 2017, 7 de maio então, a partir das 9 da manhã até as 18 horas, aqui no Centro de Eventos do Emílio Gomes. Toda verba será destinada aos vicentilos, será transformada em alimento. R$ 15,00 é a entrada, mas esses R$ 15,00 será transformado em alimento. E também vai uma parte para a casa da criança também e para o Armanaim. Durante o dia, quatro bandas, terá Fudge Truck, que é na praça de refeição. Mais algumas surpresas aí que nós estamos organizando. A recepção, porque o pessoal tem nos recebido aí, os elogios, sabe, por ter voltado, e todos com saudade desse evento. Então, eu acredito que será um grande evento. Então, sejam todos bem-vindos. Sou Rodrigo Estudos, de qualquer lugar, a qualquer momento, para o Jornal Manchete do Povo. Não saia daí. Tchau. 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 Tchau.